E aí pessoal, beleza? Franz, residente das redes sociais do Azulejista e eu tô aqui hoje pra te trazer uma novidade. Pessoal, muita gente no ano de 2020 viu que eu importei várias ferramentas da China, como o nível a laser, o nosso martelo vibratório, que eu vou usar agora na casa do Azulejista, no nosso websérie pra sentar os pisos, e muitas outras ferramentas. E muita gente deixava perguntas assim, muitas perguntas mesmo, nos vídeos das ferramentas. Franz, onde você comprou, que site, como você fez o pagamento, se eu paguei taxa ou não, se as ferramentas são boas mesmo, se elas tiveram algum defeito ou não. Então todas essas perguntas, pessoal, nós resolvemos criar um curso pra ensinar vocês o passo a passo completo, desde a escolha do site que você vai comprar, como efetuar o pagamento, como fazer o rastreio, como receber a ferramenta e muito mais. Então tudo isso vai estar dentro de um curso ensinando vocês a como fazer a importação das suas ferramentas, direto da sua casa, recebendo elas pelo correio, super simples, super fácil. Tudo isso vai estar no curso, curso de importação de ferramentas, que eu vou lançar a partir da semana que vem, mas apenas o curso será lançado no Telegram. Então se você me segue em qualquer rede social, YouTube, Facebook, Instagram, você precisa clicar no link aqui embaixo, no primeiro comentário, ou na descrição, entrar no nosso grupo do Telegram, porque o curso vai ser lançado lá. Por que o curso vai ser lançado apenas no Telegram? Porque o curso vai ter um grupo, pessoal, pra te assessorar a entender todo o processo, além das aulas gravadas, ensinando o passo a passo. Se você tiver alguma dúvida, vai ter um grupo específico em que nós vamos tirar as dúvidas. E esse grupo tem vagas limitadas. Então pra comprar o curso de importação de ferramentas, você tem que estar no Telegram, porque eu vou lançar o curso no Telegram, e você, comprando o curso no Telegram, você vai fazer parte desse grupo de assessoria. Então não perca tempo, se inscreve aqui agora, pra economizar muita grana. Só pra vocês terem uma ideia, esse nível a laser aqui, ó, que eu comprei pra usar na casa dos legistas, 16 linhas, pessoal. Eu paguei em torno, com taxa e tudo, uns 700 reais. Ele no Brasil, numa marca conhecida, não sai por menos de 3 mil. Então eu economizei muita grana, sem contar todas as outras ferramentas que eu já importei. Então se você, assim como eu, quer economizar grana importando suas próprias ferramentas, escolhendo, importando, comprando aquela ferramenta que melhor agrada você, com bom custo e benefício, você tem que fazer parte do nosso curso de importação de ferramentas, e você começa fazendo isso como? Clicando no link do Telegram e se inscrevendo lá. Valeu? Fui e aguardo vocês lá no Telegram.